O ultragito hoje poderia perfeitamente começar com aquela música do Zeca Pagodinho Vou acender vela pra São Jorge Mas a nossa história vai muito além de São Jorge Você vai descobrir no ultragito de hoje como a história de São Jorge Faz parte da vida de outra personagem muito importante do nosso ultragito de hoje Que é a minha querida Malga de Paula Malga, está aqui na minha mão o seu livro Que é uma das coisas mais bonitas, uma coisa que me chamou a atenção no lançamento Que quem começou a ler ontem já está acabando, não consegue parar Estou te trazendo um grande abraço do Sidney Oliveira E dizer pra você que está do seu lado por tudo que envolve a sua vida São Jorge, Chico Anís me deixa muito feliz de poder conversar com você hoje Ah que bom, eu fico feliz que eu acabei de te conhecer pessoalmente E eu ouvia muito o Chico falando em você Você sabe Malga que o Chico Anís foi um presente de Deus pra mim Porque quem nos apresentou foi um grande amigo seu chamado José Carlos Araújo Garotinho E eu era repórter do Vasco da Gama E o Chico era torcedor do Vasco por causa do Bruno Ele era americano e virou vascaíno E nós nos tornamos amigos de tal maneira Que houve uma época que ele falava assim Eu tenho um filho a mais que é o João Grandão E me deu a chance de contracenar com ele algumas vezes no quadro do Qualhada Que era aquele jogador de futebol Então eu te falo, eu enquanto eu for vivo Enquanto eu tiver um programa de rádio e televisão Eu não abro mão de que Chico Anís esteja sempre vivo E você pode ter certeza, a gente está se conhecendo hoje Mas eu amava muito o Chico Que bom, o Chico era amável também né? Uma criatura amável E eu sei que você quer aproveitar e mandar um grande beijo para o Sidney Oliveira Que já é seu amigo de muito tempo né? É, talvez o Sidney nem saiba Mas a gente divulga muito a Ultrafarma em todas as redes sociais do Chico Porque o Sidney na época que o Chico estava vivo O Sidney foi uma das únicas pessoas que deu um apoio Um pequeno apoio, mas um apoio Para incentivar a pesquisa de células-tronco Da qual o Chico acreditava que ia curar a vida dele Salvar a vida dele Então a gente sempre fala do Sidney em todas as redes sociais No Instituto Chico Anísio Que a gente trabalha para arrecadar fundos Para concluir essa pesquisa que era o sonho do Chico E está lá, sempre está lá A Ultrafarma foi que nos deu um dos apoios Faz parte desse projeto Faz parte da história Eu quero saber como é que se conta uma história com esses dois personagens Malga e São Jorge Malga e São Jorge, bem Eu não sou exatamente um personagem né? Eu digo assim, num livro, num romance né? É, eu conto a história de São Jorge E a sua vida também não é? É, eu conto, como eu fiz uma promessa lá na Turquia Para construir um memorial para São Jorge E isso deu um, o que falar Está dando o que falar lá na Turquia Todo mundo quer saber quem é essa mulher Que foi lá e descobriu São Jorge Que eles nem conheciam Era um santo que eles nem, nunca tinham ouvido falar E de repente Comecem um monte de brasileiro para lá E aí acontece uma novela lá Ah, eles querem saber quem é essa pessoa E aí foi que eu tive a ideia de escrever a minha biografia Então na minha biografia Eu acabo misturando a história de São Jorge As minhas experiências com São Jorge E eu acho que ficou legal As pessoas estão gostando Você tem um milagre que você atribuiria a São Jorge na sua vida? Tem, tem um milagre Eu sou, assim, eu fui merecedora de um milagre né? Porque eu sofria de fibromialgia E eu acredito que eu fui curada da fibromialgia E não tem cura, só por um milagre mesmo né? Só um milagre Eu acredito que eu fui curada da fibromialgia Lá em Israel Em Tel Aviv Na tumba de São Jorge Onde ele está enterrado Eu deitei do lado da tumba Até eu conto no livro Eu deitei do lado da tumba dele E pedi pelo amor de Deus Para ele tirar aquelas dores horríveis Que eu sentia no meu corpo E eu não senti mais Olha que maravilha Pelo que você está contando, Malga A história de São Jorge é mais ou menos como Cabral Cabral é mais conhecido aqui do que lá em Portugal E São Jorge é mais conhecido aqui do que lá na Turquia Exatamente Agora ele é conhecido lá Agora ele é conhecido Você fez a obra que você queria fazer ou está fazendo lá? Não, ainda está acontecendo Porque é uma obra grandiosa Então nós estamos ainda em fase de legalização da terra Lá na Capadócia mesmo Isso, lá na Capadócia mesmo Eu conto no livro o lugar Como que eu escolhi o lugar, tudo É uma história muito bonita Você acha que era uma dívida que você tinha com São Jorge Contar um pouco dessa história Para que todo mundo pudesse ler? Eu acredito que sim São Jorge me deu muitas coisas boas E a coisa mais importante que ele me deu foi força Para eu passar esse momento tão difícil da minha vida Que foi a perda do Chico E eu devia certamente para São Jorge Essa homenagem Olha, eu quero saber de você o seguinte Me falaram que você é uma grande cantora Você ainda gosta de cantar? Olha, eu tenho parado de cantar Você tem uma voz muito bonita Eu cantava Eu conheci o Chico através da música Eu fui conhecer o Chico porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre a obra da Dolores Durand Que eu também conto no livro Você cantava A Noite do Meu Bem? Eu cantava A Noite do Meu Bem Que era o meu tema com o Chico E aí eu conto também no livro Como foi que eu cheguei lá foi através da música Mas eu não canto mais não Porque eu não ouvi, confesso que eu não ouvi Mas quem já ouviu diz que você até cantando Beijinho no Ombro arrebenta Ah não, nem sei, Beijinho no Ombro Não faço a menor ideia da letra dessa Mas imagina A Noite do Meu Bem Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier para enfeitar A Noite do Meu Bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mão se encontrando Para enfeitar A Noite do Meu Bem Eu quero que você faça um favor, só para a gente encerrar Nesse momento a gente fala para o Brasil inteiro através do nosso Trajeto à Ultrafarma na TV Eu estou ansioso para começar a ler meu livro hoje E eu queria que você fizesse um convite ao Brasil Que nos assiste agora olhando para a câmera do Pernambuco Para que conheçam esse trabalho lindo que você Segure por favor, o microfone é seu E faça um convite ao Brasil Bem, eu queria que as pessoas conhecessem O meu São Jorge da Capadócia Que é um São Jorge contado através das minhas experiências Através da minha ótica É um São Jorge que abraça a todos É um São Jorge que acolhe a todos Independente da sua religião Independente da sua fé Independente da sua crença Não é um livro sobre religião É um livro sobre fé E fé é fundamental na vida das pessoas Nós estamos às vezes perdidos Procurando alguma coisa para nos apegar Então assim, para quem talvez esteja procurando Alguma coisa Possa encontrar nesse livro Algumas respostas Algum caminho Porque ele fala sobre amor Ele fala sobre espiritualidade Espiritualidade nem sempre está ligada à religião Espiritualidade para mim Está ligada ao estado de espírito Por isso que eu convido a todos Para lerem o meu livro Olha, quero te deixar um grande beijo Meu, do Sidney, de todo o Brasil E da mesma forma que o João Grandão fez parte da vida do Chico Por muitos anos até o fim Eu gostaria que o João Grandão passasse a fazer parte da sua vida também Porque eu estou muito feliz de te conhecer Prazer nosso Eu fico emocionada que você queira fazer parte da minha vida Um beijo, Sidney Obrigada por estar aqui Malga de Paula Lançando o seu livro O Ultragito Eu garanto Comece a ler ainda hoje Eu te dou um dia para você terminar Porque é um dos maiores e mais deliciosos lançamentos Dos últimos cinco anos Em todo o Brasil Meu São Jorge da Capadócia Se você gostou de Salve Jorge Salve-se Jorge Porque vai mudar a sua vida para melhor Obrigada